E olha, após a derrota na estreia, o Falcon, que vai enfrentar o Lagarto amanhã, vai em busca, claro, de sua primeira vitória na competição. Depois de uma disputa acirrada contra o Dorense, que fez o Falcon perder de 3 a 2, o time tenta administrar novas estratégias em campo para a próxima partida do campeonato sejipano. Não fomos competentes no quesito finalização, principalmente no primeiro tempo, tivemos várias oportunidades de finalizar, não fizemos, apesar de sair na frente do pra cá com um homem a menos, e não fomos competentes para poder segurar o resultado. Agora o Carcará se prepara para o próximo embate, que já tem data marcada, no sábado contra o Lagarto, que vem direto do interior em busca de uma boa colocação. E como o Givanildo conhece bem o time que vai encarar, ele tenta administrar a finalização do Carcará, que acabou prejudicando o time na última partida. Em paralelo a isso, observar os pontos positivos e negativos do próximo adversário. Estava lá no jogo do Lagarto, vi que é uma grande equipe, uma equipe bem organizada. É a gente chegar lá bem organizado, bem taticamente, buscando os objetivos que a gente tem dentro da partida. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, mas também sabemos que nós temos uma grande equipe também. E enquanto a partida não chega, o time vai para o centro de treinamento, com a corda toda, para fazer bonito e garantir a vitória. E apesar de não ter vencido na estreia do campeonato, Kaique foi o responsável por abrir o placar da última partida. E afirma ter animado o time. Acredito que o gol deu uma expectativa alta para mim, no campeonato e também para o Falcon, para poder, nas próximas partidas, continuar indo para cima e poder fazer o gol. Continuar fazendo o gol para poder a gente chegar ao nosso objetivo. Pois é, né? O objetivo traçado para o Falcon, também para o Lagarto, né? Os dois times se enfrentam e lembrando, gente, que essa partida entre Lagarto e Falcon não terá público. O Lagarto, ele cumpre uma punição e por conta disso, portões fechados. Então, só dá para assistir através da tela da TV Atalaia. Inclusive, temos informações de que um telão será montado em frente ao Barretão, o estádio Paulo Barreto de Menezes, lá em Lagarto, para que toda a torcida do Lagarto acompanhe de perto o seu time, mesmo não estando dentro do estádio. Vamos aqui, vamos seguir? Já que a gente está falando do interior do estado, falar agora sobre o atual campeão, Itabaiana, porque o Itabaiana segue se preparando para a segunda rodada do Sergipão, viu? Ontem, a equipe realizou um treinamento técnico-tático em Ribeirópolis. O tricolor da Serra enfrenta o Olímpico de Itabaianinha, nesse domingo, às três e meia da tarde, em Pedrinhas. O atacante Formiga falou sobre a preparação. Confira. A expectativa é das melhores, né? Possível. A gente está bem mais focado, concentrado. Acredito que a gente vai chegar muito com mais ritmo de jogo, claro, sem ansiedade do primeiro jogo, né? A gente vai chegar lá e, se Deus quiser, conquistar os três pontos. E a gente precisa do nosso 12º jogador, né? Que é a nossa torcida, que vai nos ajudar, nos apoiar os 90 minutos, para a gente trazer esses três pontos para casa. E tem novidades no Confiança, viu? O goleiro Jefferson Souza está de volta ao Dragão no bairro industrial. Do bairro industrial, né? Ele foi um dos destaques do time proletário na Série C de 2023. Além do Dragão, o atleta, de 29 anos, também teve passagens por clubes como Comercial, de São Paulo e Aldax. Outro que chega ao lateral direito, Júnior. O jogador de 31 anos tem passagens por clubes como CRB, Paraná, Santa Cruz e Asa de Coruripe. Alô, Coruripe, Alagoas. Tem gente que assiste a gente lá também, viu?